Portal Forrozão do Madeira Essa é o Botafolos, botando pressão galera Pra você curtir e dançar É o Vivo! Olha o clima tá legal, legal, legal demais O clima tá legal, a gente nova e sente O dia foi de sol e a noite vai ser diferente Aposto com você, que hoje eu me dou bem A minha intuição diz que não vai ser diferente Você vai ver, que hoje eu boto quente Você vai ver, que hoje eu boto quente Ah, meu coração amor Ficou completamente apaixonado por você Ah, o que é que eu vou fazer Te amando desse jeito, sem você vou responder Mas deixa pra lá Eu quero é amar, amar, amar a vida inteira De segunda a sexta, de sexta a segunda-feira Eu quero é amar, amar, amar a vida inteira De segunda a sexta, de sexta a segunda-feira Esse é o clima pra você curtir O que é que eu vou fazer Te amando desse jeito, sem você vou responder Mas deixa pra lá Eu quero é amar, 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 amar a vida inteira De segunda a sexta, de sexta a segunda-feira Eu quero é amar, amar, amar a vida inteira De segunda a sexta, de sexta a segunda-feira Olha, eu tô sempre na balada Piritando, eu tô no clima Pintura repetida, em mim não guarda, eu tô por cima Sem essa de santinha, não perdoa, eu sou cruel Se entra no meu carro, eu levo logo pro motel A minha fama se espalhou O que é que eu faço agora? Se quanto mais tarado, a mulher é da gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não falta mais mulher correndo atrás do tarado Taradinho Taradinho, taradinho Eu sou solteiro, mulher não sou assim Taradinho, taradinho Taradinho, taradinho Eu sou solteiro, mulher não Eu sempre com os amigos, me levo na curtição Enquanto o carro de ré e digo o som do paredão Quando passo pela rua, só escuto mais minha toça Lá vai o taradinho E a mulher é da gosta A minha fama se espalhou O que é que eu faço agora? Se quanto mais tarado, a mulher é da gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não falta mais mulher correndo atrás do taradinho 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 Eu sou solteiro, mulher não sou assim Taradinho 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 Eu sou solteiro Simbora, mandapalos! Isso aí, galera, dá pra você curtir dançar! É, mandapalos, é o vivo! Olha, eu tô sempre na balada E quando eu tô no clima E quando eu tô repetindo E quando eu tô por cima Sem essa desantinha Não pergunto, eu sou cruel Se entra no meu carro Eu levo o maluco pro motel A minha fama se espalhou O que é que eu faço agora? Se quanto mais tarado A mulher é da gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não falta mais mulher correndo atrás do taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim Taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim Eu vou sempre com os amigos Mira que desportição Encontro o carro de ré E digo, sou do faredão Quando eu passo pela rua Só se escuta mais me adossa Laval e taradinho A mulher é da toda encosta A minha fama se espalhou O que é que eu faço agora? Se quanto mais tarado A mulher é da gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não falta mais mulher correndo atrás do taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim Taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim Taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim Taradinho 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 Eu sou solteiro Mulher não sou assim É nesse dia mais legal Vem a foto pra você Trazendo mais um sucesso Vai galera Pra você balançar e dançar Bebo mas não cai Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Bota a pressão Bota a pressão Bota a polos Veste Vai devagar Vamos tomar uma pra zoar E não me enche o saco não Eu bebo mas não tô bebo não É Tá devagar Tomo todas pra zoar E não me enche o saco não Bebo mas eu tô ligando Joga o braço pra cima Bebo mas não cai Vamos lá Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Bebo mas não cai Caetano Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Vamos lá Vira 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 o topo vira Vira o topo vira Vira o topo vira Virou Bebo mas não cai Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Essa é a bota a polos ao vivo Essa é a bota a polos ao vivo Essa é a bota que o passarinho não chega nem perto Meu patrullo de vaga pura Pra você Estourar Vamos lá Veste Vai devagar Como toma uma pra zoar E não me enche o saco não Eu bebo mas não tô bebo não Se tá devagar Tomo todas pra zoar E não, não, não me brilha com sermão Bebo mas eu tô ligado Vamos lá Bebo mas não cai Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Vai virar Bebo mas não cai Bebo mas não cai Bebo mas não cai Bebo mas não cai E quem quiser me derrubar vai pro carai Vira 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 o copo Vira Vira o copo Vira Vira o copo Vira E quem quiser me derrubar vai pro carai Essa é a bola A cachaça engana Tá andando a fila Se sentiu saudade que pena Bato vindo a fila A cachaça engana Tá andando a fila Se sentiu saudade que pena Bato vindo a fila Não vou mais chorar Você já chorou Por um só amor Por um só amor Não vou ficar Vendo TV em casa Vou comer água Vou comer água E se vacilar Eu vou mandar partir Na escola da mãe Ela não tá aqui E o meu coração Vou dar lá quem quiser Me dá muito amor E bem de mulher Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Sou tu na bagaceira Minha cara é de madeira Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Sou tu na bagaceira Minha cara é de madeira Simona Banda Povos É 91, 17 7, 6, 65 Banda Povos Vivemos Fomorização Cobrindo os melhores eventos Da região Mas a cachaça engana Tá andando a fila Se sentir saudade Que pena Vá pro fim da fila A cachaça engana Tá andando a fila Se sentir saudade Que pena Vá pro fim da fila Não vou mais chorar Você já chorou Por um só amor Por um só amor Não vou ficar Vendo TV em casa Vou comer água Vou comer água E se vacilar Eu vou mandar partir A psicóloga da mãe Ela nem tá aqui E o meu coração Voltará quem quiser Me dá muito amor Dentro de mulher Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Tô solto na bagaceira Minha cara é de madeira Sai do chão, galera! Manda polos, botando pressão! Vai, 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 vai! Simbora! Portal Forrozão do Madeira Simbora, manda polos! Mais uma pra você! Botando pressão! Eu aluguei uma casa com piscina Afastado de zinho Pra não ter complicação Comprei um uísque, rédico, cachaça boa Convidei alguns amigos E liguei meu parentão Saí nas ruas Na procura de gatinha Vamos beber minha vestida E hoje eu só curti Vai ter salteira Casado e amor Cebado e namorado Descritado Querendo se divertir Vai ter salteira Casado e amor Cebado e namorado Descritado Querendo se divertir Quem for da bagaceira Por favor, me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Quem for da bagaceira Que me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Eu aluguei uma casa com piscina Afastado de zinho Pra não ter complicação Comprei um uísque, rédico, cachaça boa Convidei alguns amigos E liguei meu parentão Saí nas ruas A procura de gatinha Vamos beber minha vestida Que a noite é só curtir Vai ter salteira Casado e amor Cebado e namorado Descritado Querendo se divertir Vai ter salteira Casado e amor Cebado e namorado Descritado Querendo se divertir Quem for da bagaceira Por favor, me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Quem for da bagaceira Que me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Quem for da bagaceira Que me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Quem for da bagaceira Por favor, me acompanhe Vamos beber Vamos fazer aquele chame Minha bichinha Essa é toda a bola de ao vivo, galera Essa tá estourada em todas as rádios Pra você curtir Vamos, galera! Portal Corrosão do Madeira Oh, solteiro Eu sou o rei da mulherada Oh, solteiro Joga a mão pra cima E sai do chão Faz o sucesso Procapolis pra você Curtir e dançar Se vai, galera! Sai do chão! Sai do chão! É isso aí, Marila! Vamos botar pra mexer! Eu vou subir a ladeira E é melhor a gente não brigar Eu vou pra balada Queira você ou não queira Maral Produções na área Gravando tudo, Laurinha Se bora! Onde tem homem bebendo Tem mulher também Você não é o santo Eu te conheço bem É muita cara de pau Pensar que vai me enganar Melhor a gente acabar Cada um no seu lugar Viver assim não dá Melhor a gente acabar Cada um no seu lugar Agora é com você Decida Tô solteiro Eu sou o rei da mulherada Tô solteiro Eu gosto de beber cachaça Deixa de papo curado Você tá querendo confusão Conversa, piada Vou sair com os amigos Glória, você não vai me pedir Vou sair com os amigos hoje Vou pra balada Onde tem homem bebendo Tem mulher também Você não é o santo Eu te conheço bem É muita cara de pau Pensar que vai me enganar Melhor a gente acabar Cada um no seu lugar Viver assim não dá Melhor a gente acabar Cada um no seu lugar Cada um no seu lugar Agora é com você Decida Tô solteiro Eu sou o rei da mulherada Tô solteiro É a voz curtida na balada Tô solteiro Eu sou o rei da mulherada Tô solteiro E joga a mão pra cima E sai do chão Sai, sai, sai do chão Vai, vai Levanta fotos É só sucesso 91, 17, 76, 65 Pra você não tentar Simbora! Portal Forrozão do Madeira Vou enfiar em você Vou enfiar em você Se me der bola Faço dor e deu bobeira Não adianta besteira Vou enfiar em você Vou enfiar em você Vou enfiar em você Se me der bola Faço dor e deu bobeira Não adianta besteira Vou enfiar em você Banda Forroz Portão Pressão A banda mais estourada Que tá com a tiana Essa É sucesso Simbora! Faz tempo que eu vivo só pensando Já passei noite sonhando Só pensando em você Todo jeito que eu não me controlo Toda vez que eu fecho os olhos Quero enfiar em você Faz tempo que eu vivo só pensando Já passei noite sonhando Só pensando em você Todo jeito que eu não me controlo Toda vez que eu fecho os olhos Quero enfiar em você Não tenha medo Também não se assustir Não quero namorar nem me casar Eu já passei por tudo nessa vida E hoje em diante Eu só quero enfiar Vou enfiar em você Vou enfiar em você Se me der bola Faço dor e deu bobeira Não adianta besteira Vou enfiar em você Vou enfiar em você Vou enfiar em você Se me der bola Faço dor e deu bobeira Não adianta besteira Vou enfiar em você Não tenha medo também, não se assuste Não quero namorar nem me casar Eu já passei por tudo nessa vida E hoje em dia, hoje eu só quero Enfiar Vou enfiar em você, vou enfiar em você Se me der bola, vacilou em teu bobeira Não adianta besteira, vou enfiar em você Vou enfiar em você, vou enfiar em você Se me der bola, vacilou em teu bobeira Não adianta besteira, vou enfiar em você Vou enfiar em você, vou enfiar em você Se me der bola, vacilou em teu bobeira Não adianta besteira, vou enfiar em você Vou enfiar em você, vou enfiar em você Se me deu bola, vacilou em teu poder Não adianta besteira, se bora para a porta Venha com a sonorização, o som mais cristalino O melhor som da cidade, pra você Portal do Rosão do Madeira Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Esse é mais um sucesso da banda Após pra você dançar e balançar moçada Direto ao pedido da quarteira pra você Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Pra mim tanto faz, vou Red Label ou mais? Pra mim tanto faz, vou Red Label ou mais? As, 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 as... Vais, as, 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 as... Tu aches só, não vai beber pra ninguém E vem dançar forró, com a banda polos também Elas gostam mais de as, porque o misto elas caem Elas gostam mais de as, porque o misto elas caem As, 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 as As, 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 as É banda polos ao vivo, mais uma vez que eu reto a você curtir o velado forró Botando pressão, a reta meu reino vai cada O assim só, não vai impedir dar ninguém E vem dançar forró, com a banda polos também Elas gostam mais de as, porque o misto elas caem Elas gostam mais de as, porque o misto elas caem Confessão! As, 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 as É para lá, conduções e eventos, comandando o sucesso moçada É isso aí galera, essa é mais uma da banda polos que em breve vai estar estourada aí pra vocês Vamos curtir! Enche, derrama, enche, derrama Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Bota pressão, banda polos, simbora! Esse é o clima pra vocês! Abre-te com ela, que lá vem ela Hoje tem barra, eu sou de festa Eu tô de boa, tô rindo à toa Hoje eu só quero beijar na boca O clima que tá bom, como eu queria encontrar com você Meu coração me diz que o meu amor tá pra chegar Garçom, enche o meu copo, eu quero ver derramar Enche, derrama, enche, derrama Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Enche, derrama, enche, derrama Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Que hoje eu quero ficar doidão Esse é o bota polos! Olha o telefone 97-7665 pra você contratar Simbora! Abre-te com ela, que lá vem ela Hoje tem barra, eu sou de festa Eu tô de boa, tô rindo à toa Hoje eu só quero beijar na boca O clima que tá pronto, como eu queria encontrar com você Meu coração me diz que o meu amor tá pra chegar Garçom, enche o meu copo, eu quero ver Enche, derrama Enche, derrama, enche, derrama Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Enche, derrama, enche, derrama Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Simbora nesse clima sim! É fã da polo! O clima aqui tá bom demais, galera! O clima aqui tá bom, como eu queria encontrar com você Meu coração me diz que o meu amor tá pra chegar Garçom, enche o meu copo, eu quero ver Derrama! Derrama! Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Enche, derrama, enche o meu queimbo de cana Simbora, derrama, enche o meu queimbo de cana Simbora, pumba! Simbora, simbora, simbora! Simbora, simbora, simbora! Simbora, pumba! Simbora, simbora, simbora! Você pode até me humilhar, virar a cara pra mim Me divamar, me xingar, mas não vai ficar assim Porque quem pisa no amor, um dia pode cair Um dia cai, 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 cai Pisa no amor, cai, cai, cai Me humilhou, cai, cai, cai Me estressou, cai, cai, cai Como me favorece, escorregou, mas não É mioca, escorregou É Miocaí, escorregou na minha terra, é Miocaí, escorregou É Miocaí, escorregou, é Miocaí, escorregou É Miocaí, escorregou na minha terra, é Miocaí Você pode até me humilhar, virar a cara pra mim Vir de palma me xingar, mas não vai ficar assim Porque que pisa no amor, um dia pode Um dia cai, 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 pisou no amor, cai, cai, me humilhou Cai, 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 me desfrazou, cai, cai, cai Comigo agora é assim, escorregou, vacilou É Miocaí, escorregou, é Miocaí, escorregou É Miocaí, escorregou, é Miocaí, escorregou na minha terra, é Miocaí Escorregou, é Miocaí, escorregou, é Miocaí, escorregou É Miocaí, escorregou na minha terra, é Miocaí Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona, vou de carona Se o mundo tá girando, eu vou de carona, vou de carona, vou de carona Tudo combinado, essa noite eu vou curtir, vou sair por aí, por aí, por aí Com minha galera, eu vou me divertir, vou sair por aí, por aí, por aí Não tem hora pra chegar, pra chegar, fim de semana é só zoar, só zoar Com os amigos vou beber, vou beber, mas se eu perder a linha, tudo bem, só vou pra casa com você Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona, vou de carona Seu mundo tá girando, eu vou de carona, vou de carona, vou de carona Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona, vou de carona Seu mundo tá girando, eu vou de carona Tudo combinado, essa noite eu vou curtir, vou sair por aí, por aí, por aí Com minha galera, hoje eu vou me divertir, sair por aí, por aí, por aí Não tem hora pra chegar, pra chegar, fim de semana é só zoar, só zoar Com as amigas, vou beber, vou beber, mas se eu perder a linha, tudo bem, só vou pra casa com você Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona, vou de carona Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona Seu bebê de mata-conta, vou de carona, vou de carona Para a produções, gravando tudo, se embora Portal Forrozão do Madeira Mais um sucesso, o Banda Paulo pra você curtir Mulher pra mim só pesta assim Daquele jeito Daquele jeitinho Se embora galera Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Mulher pra mim só pesta assim Desmantelada Fazendo parra A arte de amar Mulher pra mim só pesta assim Fazendo parra Fazendo parra Bebendo cachaça Querendo tcha-tcha-tcha Tem que ser daquele jeito Tipo assim bem safadinho Seja loura ou morena Sem vergonha ou patrocina Sou telona ou casada Filona ou coroa Que me chame de pai Que me chame de pai Ai, ui, 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 que coisa boa Fazer amor Fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai Mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai É assim Homem pra mim só presta assim Desmantelado Desenrolado Na arte de amar Homem pra mim só presta assim Fazendo farra Bebendo cachaça Querendo tchá, tchá, tchá Tem que ser daquele jeito Tipo assim bem gostosinho Loiro, ruivo ou moreno Sem vergonha ou maricinho Seja solteiro ou casado Seja novo ou coroa Que me chame de mãe Ai, ui, ui, que coisa boa Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai Mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Toma vergonha na cara e esqueça o meu telefone Eu não vou mais atender Não quero papo contigo, não mereço esse castigo Deus me livre de você Você sai com meus amigos, diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero papo contigo, é melhor parar com isso Você vai se arrepender Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Assim você vai acabar sozinha Amor assim pra mim não tá com nada Não tem de mais entrar no meu caminho É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Olha o cara quanto sucesso aí 91,17,17,16,16,5 Fala com o Belo É só ligar 91,17,17,16,16,5 Na conta da Rana Polos É sucesso Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Toma vergonha na cara Esqueça meu telefone Eu não vou mais te atender Não quero papo contigo Eu não me era eixo esse castigo Deus me livre de você Você sai com as minhas amigas Diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero nada contigo É melhor parar com isso Ou você vai se arrepender Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Assim você vai acabar sozinho Amor assim pra mim não tá com nada Não tente mais cruzar o meu caminho É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Eu vou contar pra ela que você não vale nada Tudo esse jeito por causa do amor Ela me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Fui me apaixonar e hoje estou assim Tô desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Eu que dizia não me apegar Fui me apaixonar e hoje estou assim Apaixonado, desesperado Sofrendo por você Não sei mais o que eu vou fazer Tô bem da vida, tô sem saída O jeito não é sofrer Quem sabe assim eu te convencer Eu tô sofrendo é por ela Por causa dela Eu parei de beber Ela nem quer saber Eu gosto dela Morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim Todo esse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Fui me apaixonar E hoje estou assim Todo esse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Fui me apaixonar E hoje estou assim Apaixonado, desesperado Sofrendo por você Não sei mais o que eu vou fazer Tô bem da vida, tô sem saída O jeito não é sofrer Quem sabe assim eu te convencer Eu tô sofrendo é por ela Por causa dela Eu parei de beber Ela nem quer saber Eu gosto dela Morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim Eita coração apaixonado Eu vou até o fim Eu vou até o fim Tava rolando um som no paredão E todo mundo naquela animação Eu vou até o fim E todo mundo naquela animação Ela dançando, 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 dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD que arranhou E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD que arranhou Deixa o som rolar Deixa a galera dançar Deixa o som rolar Deixa a galera dançar Marão Produções, gravando tudo pra vocês Vem comigo Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela animação Ela dançando, 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 dançando Ele dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o ceder que arranhou E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o CD que arranhou Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar TTT, 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 TTT Deixa a galera dançar Portal do Rosão do Madeira Não se apaixone não Porque meu coração quer nem saber Tá nem aí, tá nem aí A minha vida é festa Vem devagar porque meu lance é curtir Ei, tá porrazão Manda palos ao vivo pra você Bora dançar porra Ei, bobão Se liga aí que você tá ficando apestalhado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Tá não Cuidado Quer me ganhar com a de apaixonado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Sou da noitada Mostro de parra Não quero nada Certo pra não me amar Usa e abusa Beijo e lambuza Cuidado pra não se apaixonar Não se apaixone não Porque meu coração quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone não Sem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar porque meu lance é curtir Com a zumbada palos ao vivo É pra se apaixonar Pense comigo Ei, bobão Cuidado Quer me ganhar com a de apaixonado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Sou da noitada Gosto de parra Não quero nada sério Pra não me amar Usa e abusa Beijo e lambuza Cuidado pra não se apaixonar Não se apaixone não Porque meu coração quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone não Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar porque meu lance é curtir Curte com a zumbada palos Vem devagar porque meu lance é curtir Não se apaixone não Não se apaixone não Conheça Marauá Produções e eventos Criamos, organizamos e realizamos o seu evento Tudo com o maior suporte na prestação de serviços Marauá Produções e eventos Enquanto se fala em atração musical Se fala mela Manga Tólos Tocando todos os ritmos e em todos os eventos Tudo com o melhor sistema de sonorização Atendemos Itacoatiara E municípios do Baixo e Médio Amazonas Ligue, ligue e comprove 917-7665 Marauá Produções e Eventos Porta Orozão do Madeira Cunhito Cunhito Cunhito